Boa noite pessoal, essa é a nossa live do Instituto Mariliano Andrés, da série aí dos Diálogos 2021, tem feito essas lives desde o começo do ano, e hoje a gente está aqui com o nosso querido Marcel Xavier, que é uma pessoa com muito carinho, que a gente aprende muito e sempre encontramos grandes ideias. O Marcelo é artista visual, escritor e educador, tem uma obra de criação de livros infantis ilustrados a partir de modelado tridimensional, e esse trabalho é dedicado, reconhecido e premiado no Brasil Exterior, que levou o Marcelo a criar ações como um educador, diversas oficinas, livro para as crianças, muito importante isso. Ele também publicou livros de crônicas, de poesias, ele participa também como artista visual, participou de várias exposições individuais coletivas, tem um trabalho reconhecido aí na área da cenografia. E o Marcelo também é o criador dos coletivos Asa de Papel e o bloco de carnaval que vem ligado à Asa de Papel, que é o Todo Mundo, que cabe no mundo, vou falar sobre isso aí. O Marcelo atualmente está fazendo um trabalho importante também, que é a organização do legado, do Mx, como a gente chama, o Marcelo Mx, que é um trabalho de sistematização do acervo, da produção dele e tal, que está justamente cuidando disso aí, fazendo lives semanais, escrevendo o livro e tal. Então, Marcelo, muito bem-vindo, Marcelo. Nós temos aqui um roteiro que eu fiz aqui, porque, na verdade, não vai haver uma apresentação muito extensa, como se fosse uma aula. Então, isso aqui vai ser mais organizado em termos de um bate-papo. Entre nós, temos um pequeno roteiro do bate-papo, a Marília também vai participar aqui com a gente. E aí, boas-vindas, Marcelo. A gente sempre começa aqui, a pessoa falando um pouco da trajetória dela, a síntese de quando ela chegou até aqui. Então, a palavra é sua. Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Obrigado, João. Eu é que agradeço, porque, olha, é todo mundo querido aqui nesse painel que eu estou vendo aí na tela, viu? Todo mundo muito querido. Então, quando a gente tem essa chance de ser uma ilha cercada de queridos por todos os lados, é uma situação única, não é? Num mundo tão adverso, principalmente agora, com tantos inimigos à solta, a gente está entre amigos, assim, gente querida, já é um ponto muito positivo, não é? É muito animador. E desses destaques, assim, dos queridos, você, não é, João? Eu estava falando isso para o Luís, eu estava falando, nossa, olha, o João é de lados... Eu não me lembro de qual era a era que a gente se conheceu, não, se era paleontológica, não é? Sabe, se era alguma coisa assim, bem distante daqui, não é, João? É isso aí. Olha, então, eu estou muito bem aqui, estou muito à vontade, viu? Então, a gente pode conversar de tudo, tudo que vocês quiserem, a gente pode conversar. Então, é isso aí, o começo aí, como que o Marcelo, aquele menino Marcelo, chegou até o seu grande MX? Sim, 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 sim. Obrigado pelo grande MX, mas eu não me sinto assim, não. Eu tenho uma medida um pouco mais humilde do que isso aí, sabe, para me colocar. Acho que a minha metragem é meio diferente, porque eu gosto de nivelar as pessoas pela potência delas, sabe? Eu vejo potência em todo mundo. Então, como a arte é o meu assunto de escolha para a vida, de mergulhar mesmo de cabeça e conviver com ela, com essa arte, e descobrindo, né, e aceitando os desafios, tentando ter uma ideia do que é isso, né? Porque, para mim, desde que eu me coloquei numa definição para a vida, que, para mim, não tem definição nenhuma, a não ser que é um mistério. Então, se a vida, para mim, é um mistério, evidentemente, que a arte sendo uma coisa, um dos componentes da vida, eu só tenho como definição mistério, mistério também. Então, porque a gente precisa, né, de definir as coisas para dar uma certa, para a gente ficar confortável no estudo, né, nas referências e construir uma civilização, né, que possa ter isso tudo materializado, né? Então, se a gente cria as coisas todas para ter algumas escoras, para definir, para a gente não se perder, simplesmente se perder nessa floresta de mistérios, né? Porque a gente vai criando uma realidade que não passa de uma ficção, né? A gente assume aí papéis diferentes, mas o mistério está lá no fundo. se você para um pouquinho para ter que tomar consciência do que é que você é, do que é que você faz, o que é que você vale, né? Eu não chego a nada, sério. Eu não chego a nada. Então, a última amostra que eu fiz foi uma coisa meio absurda, assim, porque eu tive a oportunidade de... Eu recebi lá a UNA, né, aquela Casa UNA ali na Rua Imores, eles me cederam ali aquele espaço toda à disposição, eu botar o que eu quisesse ali, né? Então, nessa época, principalmente, eu estava começando a dar um... essa coisa do... do mistério e do... assim, de você não ter essas referências seguras, estavam muito pesadas. Então, a minha exposição se chamou Procura-se. Porque, independente da... do meu... da vida que eu já vivi, né, nesse planeta, e também não acredito que eu tenha outro planeta para viver, não, eu sou totalmente consciente, na minha consciência, de que essa é a minha vida. é a vida que eu tenho para viver, sabe? Mas nem por isso eu resolvi essa vida. Então, olha, eu sou um ser que procura, que procura sempre. Procuro as explicações todas que não existem. Porque eu fui quebrando, João, uma a uma, as minhas certezas, né? começou que a gente é lançado uma educação religiosa, que depois você vai apagando aqueles dogmas todos, aquelas coisas todas que são passadas como valores para você, né? Então, são passadas e você vai acumulando aquilo. mas chega uma época depois que você sai da infância e começa a encarar a realidade de frente da vida, dessa vida que é esse, essa coisa indefinida, né? Você começa a assumir o seu papel verdadeiro, as suas crenças, né? Porque, então, tudo isso afeta diretamente o seu trabalho. Como o meu trabalho é a criação, ele afeta diretamente isso, afetou e continua afetando. E talvez para piorar as coisas, a minha atitude com a criação, principalmente a criação artística, nunca teve uma linha, uma direção assim, sabe, marcada. Seria muito mais simples. É exatamente como a religião faz para a gente, né? Se você mantém a sua vida com uma direção, ah, eu quero é conseguir ir para o céu, bem simplificando a coisa, né? se você assimila o conhecimento, o que é passado pela tradição religiosa, né? Seja ela a religião que for, é muito mais confortável do que você simplesmente se julgar na dúvida, né? Você encarar a dúvida como sendo a sua motivação, porque você não tem não tem essa... Você não achou ainda o que valesse a pena você apostar, botar suas fichas todas ali. Isso, eu digo isso, é... sempre pensando no nosso assunto, no meu assunto de motivação da vida, que é a arte, né? Mesmo colocando a arte nessa coisa, nessa atmosfera nebulosa, se não muito clara, é o que eu tenho, é o que eu acredito sem definir e sem que ela seja... Sem que ela me dê direções concretas, sabe? Mas é assim que eu faço essa... 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 coisa toda. Porque... E daí eu fui... eu fui passando por experiências artísticas desde criança, né? E... me vieram os... algumas... algumas expressões da arte. Lá, bem pequeno, eu entrei no Conservatório de... de Música, lá do Espírito Santo, de Vitória, e já peguei o piano como... um instrumento para entrar nessa arte. E aquilo ali foi um princípio para mim, mas não era o meu norte ainda. Sabe? Eu sou apaixonado com... com música, com piano, minha mãe era professora de música, sempre foi, então a gente... a gente era alfabetizado primeiro com dó, ré, mi, não era o ABC, porque em casa era aquele sonzinho de... de piano, né? Dos alunos e depois os nossos próprios, não? E daí esse... a gente que já viveu muito como eu, você tem uma vida toda de pequenos, curtas, né? Eu enxergo assim, eu tenho a vida como sendo uma colagem de pequenos curtas, eu não vejo como a vida que começou ali no seu nascimento vai terminar na morte como sendo um longa, não, um longa assim, todo cheio de coerências. Para mim é uma colagem de pequenos curtas. Eu me enxergo, por exemplo, num bonde em Vitória, na década de 50, com meus métodos indo para o conservatório, eu ali com uns nove anos, eu acho, e não sei, o Vitor não sabe nem o que é bonde, bonde é aquele negócio que fica ali no museu, a Bíblia Barreto. Eu sei, sei o que é bonde. Estou brincando, Vitor, mas é porque a gente era o usuário do bonde, né? Então, eu, aquele menino, com aqueles métodos, eu via todo mundo descendo do bonde andando, eu falei, nossa, um dia eu vou descer desse bonde andando. E realmente chegou o dia, eu falei, vai ser hoje. Passei para o estribo do bonde, com meus Betovens, meus Chopin, não sei o que mais, e, de repente, o bonde, num pedaço que eu sabia que os adultos pulavam, eu pulei, mas ninguém me falou que eu tinha que continuar correndo, né? eu achei que pulava e que estava tudo bem. Sabe o que aconteceu? O planeta Terra veio na minha cara, ele foi, pá! Eu vi aquele planetão assim, eu não vi mais nada, porque eu fiquei todo ralado, foi de todo para um lado, aquele tanto de método, o bonde parou lá na frente e veio ver o que aquele menino maluco, o que ele fez. Então, essas pequenas coisas vão fazendo uma colcha de retalhos que vão te influenciando, porque aquilo me marcou, você pode ter certeza, que aquele pequeno, aquele conservatório, tem nenhuma pretensão que era o conservatório lá de Vitória na Praia do Canto, que eu ia de bonde e voltava de bonde sozinho, você imagina se isso não tem um peso para a minha vida, sabe? depois, dando saltos, eu vou entrando em outras vivências. Por causa da... Porque a gente morava aos pés de uma catedral em construção, isso também é muito simbólico e muito forte. A Catedral Metropolitana de Vitória estava sendo construída nessa época, era uma catedral mesmo, não sei se vocês conhecem, enorme, enorme. E para criança, então, ela era muito maior, né? Aquela construção não tinha ainda as torres e a gente vivia naquele clima ali em volta da catedral, jogando pelada e brincando por ali e participava dessa vida religiosa de uma catedral, né? Mas como até quase uma brincadeira também. Então, aquilo ali me marcou também muito. Porque Vitória é interessante, porque ela era pequena, uma cidade naquela época era pequena, né? Hoje é uma metrópole, mas o... Ela era tudo ali muito juntinho, sabe? O cais do porto era assim, logo ali, você descia uma escadaria e eu chegava no porto, na Bahia de Vitória, sabe? Você andava mais um pouco, você chegava no... na estação de trem, que também era uma coisa que me marcou demais, porque todos os... todas as férias a gente ia... Voltava para Minas, né? Ia para a fazenda dos meus avós, na Ipanema, onde eu nasci, e... depois que a gente tinha... Porque outra coisa que o menino da... Os meninos da década de 50 foram mais felizes é que as nossas férias eram muito maiores do que são hoje, né? As nossas férias de dezembro eram três meses. Então, a gente ia e esquecia da vida. A gente passava três meses brincando. Então, eu tenho essa... também, essa experiência, essa vivência daquela delícia da roça, também, eu dei essa sorte. de ver aqueles rituais da matança de porco como aquela coisa terrível, mas que, para a gente, era uma coisa... um ritual, sabe? Então, quando eu ouço aquela matança do porco do Hermeto Pascoal, eu sei exatamente o que eu sinto, exatamente, aquilo ali que ele tenta passar na música, né? E daí, pulando mais para frente, quando eu peguei o trem, a Vitória, o Vitória Minas, com 12 anos, com a família, para me mudar para BH, eu fiz a transição exatamente da infância para a adolescência por aquele trem. Eu tinha 12 anos, eu estava deixando a minha infância para trás, numa cidade colonial, porque Vitória é uma cidade que eu morava naquele centro antigo, e desembarquei numa cidade moderna, BH, na década de 50, de 60, eu cheguei em 61, ela era moderna, era o que tinha de modernismo no Brasil. Assim, Brasília tinha acabado de ser inaugurada, né? Então, eu cheguei nesse clima, quer dizer, era um outro espaço, que eu estava experimentando e foi muito impactante para mim, na minha formação estética, artística, porque eu recusei aquilo ali, primeiro, porque era muito diferente da minha infância colonial lá em Vitória, mais aconchecante, né? BH era uma coisa que me me forçou a abrir, abrir o espírito, sabe? E eu ainda caí, caí de paraquedas no Colégio Estadual Central, que era o supra-sumo da educação com toda liberdade possível, possível e com todo o conteúdo forte que tinha ali naquela escola e você estudar numa obra de arte, né? Aí eu comecei a ter essa percepção da arquitetura, sabe? Aquele auditório, aquilo tudo foi como se eu estivesse realmente numa nave, fora do tempo, assim, eu estava viajando mesmo, que era uma viagem que eu não fazia na minha infância. Na minha infância eu fiz bonecos de barro na rua que depois foram desaguar, foram resultar nos bonecos de massa, minhas criações com a massinha, foram bonecos de barro que eu fiz lá na minha infância em Vitória. Quando me mudei, quando eu cheguei em BH, em plena adolescência, foi a primeira vez que eu vi os meus pais brigarem, ter uma, sabe, uma briga de casal. Então, isso tudo foi muito, muito impactante para mim, sabe? Pensando como uma vida são vários, nesses, vários curtas que a gente vai colecionando e fazendo esse copião, depois vai saindo no final, você tem um filme, mas é um filme todo recortado. Então, esse, essa, eu tive que repensar tudo em BH, tudo. Eu procurava, olhava para trás para ver se eu via meus amigos de infância, não existiam mais. E, realmente, eles desapareceram no tempo, porque oito anos depois, quando eu voltei, eu procurei esses meninos lá, claro, né, eu, meio hippie, cabeludo, eles tinham, eles não estavam nessa. Eu estava de tamanco, calça Saint-Tropez, cabeludo, colares de hippie, bolsa, atiracolo, e os meus amigos não me, eles não me receberam como eu queria que eles recebessem. Sabe, então, isso aí marcou muito essa cisão que eu sofri da infância para a adolescência. mas aí, depois vieram os amigos do contemporâneo, né, que são os amigos que eu ainda trago até hoje e que me, que foram muitos, são até hoje meus companheiros de especulações artísticas, né, Jean? Aí você entrou na roda, né, através de BH, né, que é uma cidade pulsante, né, principalmente nessa época aí. É, exatamente. Você foi fazer o curso Publicidade na PUC, né? Foi. Talvez aí, nesse curso, você sacou a questão da programação visual, né, de fotografias, já estava ligado em arte, já tinha feito o nexo de barro, né? Isso. Isso te levou aí para essa síntese aí dos livros infantis, né? Que é o... E aí, quando você resgata a infância sua e de muitos outros, né, você começa a dar um toque também para o futuro, para o seu e de quem te lê, você tem fãs a partir dos dois anos de idade. Isso é tudo assim, muito... Os outros artistas devem ficar assim, bem... ligados. O Marcelo, eu queria aproveitar esse gancho aí do João e perguntar sobre o seu trabalho de arte e educação, né? Um trabalho importantíssimo que você faz com as crianças, né? A partir desses bonecos de massinha, a partir dos seus livros, de suas vivências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho. Tá bom. Olha só, eu acho que eu nunca deixei escapar aquele sentimento da criança. é aquela infância que a gente fica ali em Vitória, aquilo nunca me escapou de mim, assim, impunemente. Eu sempre mantive isso como uma memória viva mesmo, sabe? Isso aí, eu acho que algumas coisas que a gente tem na vida, a gente não comanda, não, né? tem uma certa engrenagem que a gente não tem o poder de controle sobre elas, não é mesmo, Marília? Porque eu podia não fazer esse link da minha infância com a literatura infantil, mas isso aconteceu. Então, por uma sorte, eu digo forte porque eu não tinha, peraí, deixa eu ver por que que deu esse link. Eu estou botando umas imagens aqui, Marcelo. Você está colocando, beleza. Eu vou colocar aqui. Eu queria que eu estava estragando o negócio aqui. Tá bom. Talvez isso aí ilustre essa sua fala. Tá. Então, pois é. Porque quando a Branca de Paula, que é autora do livro, do primeiro livro que eu ilustrei, me convidou para fazer a ilustração, eu pensei na ilustração de massinha e isso teve uma primeira parte que eu fiz primeiro com desenho. Depois de cinco anos que ela voltou, ela me perguntou se a minha cabeça tinha mudado, se eu ia continuar com aquele desenho ou se eu ia fazer outra coisa. A minha cabeça já estava tridimensional. Então, eu pensei em fazer os bonecos e fotografar, ou eu, ou alguém, e daí a gente fazer as ilustrações assim. Eu sei que é certo, que o livro era o Truques Coloridos. Eu não sei se o João tem ele aí na seleção. Tá aparecendo? É, o Truques Coloridos. Tem aí, não, não é, não. Não, eu tenho esses aqui, ó, tem o... É, porque foi o primeiro. Esse? Não. O Truques Coloridos é o mais simples que tem, foi a branca que fotografou, foi o primeiro trabalho meu de ilustração com massinha. porque antes, antes, na minha adolescência, eu fiz os Beatles pequenininhos ali com uns 5 centímetros cada um, que foi a única coisa que eu fiz de massinha. Depois veio o trabalho já, já com, é, direcionado para a ilustração, ilustração dessa literatura. Aí eu comecei a fazer os textos dos meus livros e aí deu muito certo, porque o Truques Coloridos recebeu um jabuti de melhor produção editorial, quer dizer, foi o primeiro lançamento, primeiro lançamento meu dessa técnica de ilustração, né? E essa técnica coincide com a tecnologia também avançando da fotografia, e logo em seguida da computação gráfica. Então, aqui, olha, aí você vai experimentando uma série de recursos. Aí, por exemplo, essa praia é açúcar refinado para fazer essa praia, o mar é gel de cabelo e aí eu botei a minha sede de arquitetura ali nos prédios da praia, da Copacabana até eles ali, das formigas. E isso tudo resulta no trabalho que as crianças sentem uma identidade, uma identificação muito grande com o trabalho, porque é a pura fantasia, né? Então, é isso que eu digo, que eu não deixei a fantasia da minha infância, não deixei mesmo, porque lá no... a gente tinha uma brincadeira de fazer bonecos de barro lá na minha turma de rua. E eu, uma vez, fiz uma múmia de barro, fiz o... ali o... o sarcófago dela, né? De barro também, pintei tudo com aquarela, com uns hieroglifos, etc. e tal. E a gente... deu... né? Chamei os amigos e a gente fez um túnelzinho lá num barranco, um lote-vago, fizemos uma gruta, botamos dois toques de vela na porta, botamos a múmia lá dentro, fechamos com uma pedra e todo ano a gente abria, uma vez por ano. E aí via como é que estava, puxava a múmia, tirava essa... a tampa ali do... do sarcófago dela, via a múmia, aí saia a aranhinha, saia aquela uma porção de coisas lá de dentro. mas isso veio até... deu numa ilustração, inclusive nesse livro, que é o Asa de Papel, que eu tive a oportunidade de fazer uma múmia novamente, um livro aí que... o Asa de Papel, que é uma apologia ao livro, tem uma cena que você, quando lê, você atravessa o tempo como se atravessasse uma porta. tem uma múmia que a múmia até dá uma levantadinha assim para manter a fantasia da coisa, a múmia na hora de fazer a foto, ela dá uma levantada assim, se apoia nos cotovelos e a foto sai desse jeito. Então, são pequenos toques que a criança percebe tudo isso, tudo que você joga de fantasia para ela, achando que é um detalhe, ela percebe, ela percebe e ela valoriza isso muito. Então, esse retorno eu tenho até hoje dessas crianças que hoje são adultos, nessa semana mesmo, um Gabriel me deu um retorno assim, quando a gente estava falando do Tem de Tudo nessa Rua, que é um livro, um dos meus, essa semana passada, ele falou, nossa, esse livro marcou a minha infância. E hoje o Gabriel ele é um artista plástico maravilhoso, tem um trabalho de ilustração incrível, de capas de discos, etc. E ele, quando dá esse retorno para mim, esse livro me marcou, marcou a minha infância, você quer dizer, marcou por isso, é pela fantasia, sabe? É pela fantasia, pelo, por esse aspecto da arte, essa estética gostosa que a massinha tem, que dá vontade de comer. Quando você olha uma coisa que te dá vontade de comer, é porque ela vai lá dentro da sua alma, porque a gastronomia é uma das artes mais incríveis que, na minha opinião, a gente tem como expressão artística e porque também ela é muito despretensiosa. A gastronomia você faz para o outro, muito raramente você faz uma gastronomia para você, e você se desprende daquilo ali com muita facilidade, porque aquilo foi feito para ser consumido, para ser comido, literalmente. Quer dizer, então, quando a massinha te remete a isso, a uma coisa comestível, aquilo ali saliva a sua boca. eu tenho a impressão que é isso aí, porque não tem outra explicação, sabe? Eu tenho vários, vários relatos desse retorno das pessoas que passam por uma outra fase da vida, adultos, às vezes, tem os filhos, uma vez, no trunco colorido mesmo, uma mãe que eu me encontrei com ela no Palácio das Artes, ela com dois livros, o Trucos colorido do pulmão, ela falou, olha, eu comprei um para ler até acabar e o outro para guardar. É isso que a gente espera do trabalho, não é? Isso a gente levou a coisa da educação, não é, Marcelo? Porque com esse diálogo com seus leitores, tanto as crianças como os pais, te botou nessa de... Exatamente, João. Oficinas, foi muito além do livro, não é? Muito além do livro, foi um desdobramento, na verdade, do livro, porque eu fui fazendo, eu comecei despotenciadamente, fazendo o que as crianças queriam ver, como é que fazia isso, porque eles estavam acostumados a lidar com o material, ali brincando, com uma coisa ali mesmo infantil. Quando eles viam um trabalho profissional ali, com a mesma massinha que eles brincavam, eles se surpreendiam e queriam conhecer mais e ver. Então, quando eu comecei a fazer com eles usando o mesmo material e contando para eles o que aquilo podia, o que aquilo podia virar, depois, usando a técnica da fotografia, eu fui explicando para eles o que era a ilustração tridimensional e eles foram começando a entrar nesse universo. Porque as crianças muito novinhas, elas olham uma imagem dessa, elas me perguntavam como é que você pôs a massinha ali. Sabe? Quer dizer, é uma pega para você fazer um estudo de impressão gráfica, de tecnologia, a escola sensível, ela pegava isso e era um gancho para a educação. E como eles estavam motivados, isso foi uma outra coisa também que eu percebi nesse processo da educação usando a arte. Porque quando você motiva a criança, ela abre o coração dela, você joga o conhecimento que você quiser ali naquela brecha. ela abriu uma porta para a educação. O maior problema da educação é você conseguir essa motivação, você conseguir essa chave. Sabe, agora, à medida que você conseguiu e abriu, você joga o que você quiser. Quer dizer, a educação precisa de sacar isso, de que você tem, tem que ter formas para entrar com conhecimento. Porque quando a gente estudava, que estava na escola, era tudo muito seco e duro, né? A gente não tinha, a educação não era macia, ela era do jeito que vinha de cima, né? Você era obrigado a passar por aquilo. Eu mesmo, eu tinha horror de prova, péssimo aluno nesse aspecto aí. Mas, depois eu vi o que é, qual era o, talvez o erro, o caminho que a educação seguia, né? o que as pessoas lembravam do trabalho depois de adultas, sabe? Olham com tanto carinho, assim, o trabalho. E aí, aproveitando isso, eu fui passando as minhas, as mensagens do livro e mensagens subliminares também. Aí, quando você faz um livro Asa de Papel, né? Você, você tem nesse livro todo um estímulo à leitura, né? Claro. Então, uma coisa que a gente fica na batalha para conseguir, né? Leia mais, aquela criança que não gosta de ler, né? A gente, a gente sabe do papel fundamental do livro, né? A gente quer que as nossas crianças, as crianças todas, que os adultos também leiam, né? A gente que é livrista. Então, quando eu pegava o ato de papel, esse aqui, quando eu pegava o ato de papel, esse aqui em espanhol, é, e contava para eles em uma oficina, contava a história, depois do João para o pé, você tem aquele filminho aí, João, da moça que leu o livro? Eu estou tentando passar o filme aqui da, aquele do Silvinho, cara, mas não... Não, ele roda aqui, mas ele não compartilha. Não sei por que, ele não está entrando. o que eu tenho aqui, Marcelo, não sei, inclusive tem várias na internet, é o asa de papel tipo narrado, assim, demora dois minutos, não sei se seria interessante a gente expor, para o pessoal ter a noção do texto. Ah, pois é. O que você acha? Vou só falar uma coisa aqui. Então, quando eu contava o asa de papel na sala de aula, eu sempre terminava com ele o seguinte, olha, e a última página do asa de papel é isso aqui, leia um livro, ele termina com isso aqui. Eu falei, olha, todo livro, para ter sentido, ele tem que ser aberto, e quando você abre um livro, ele se transforma em uma asa de papel. Olha só, está vendo? Essa sorte que eu dei do livro ser leve e dá esse movimento. Os meninos ficavam encantados com isso. É um gesto tão simples, uma transformação tão simples, mas que tem um poder, sabe, de persuasão muito grande, muito forte. então é, você dá movimento numa coisa completamente estática, e é um movimento de voar. E esse asa de papel virou até o nosso espaço lá, que se chama asa de papel, café e arte. Se vocês não conhecem, vocês estão perdendo, viu? isso. Pois é, estamos aqui, vários da asa de papel, querendo saber da origem dessa asa de papel. É, exatamente. É uma asa que começou assim, voando mesmo. Aí, João, você conseguiu? Consegui, quer ver? Vamos tentar aqui, para ter noção do que. Você pode, acho que você pode falar junto aí, você pode comentar. então esse, o asa de papel, ele, todos eles aqui, vocês estão vendo, eu utilizo a técnica da ilustração tridimensional, feitas com massinha de modelar, personagens, objetos de cena, como se fosse um teatrinho, não é, Ivano? Como se fosse um teatrinho com objetos de cena, os personagens, os atores, e depois de tudo montado num cenário, o fotógrafo clica e aquilo ali é impresso. Depois, um tempo, entrou a, entrou o computador com a computação gráfica, que facilitou muitas coisas, né? Muito. Você vai botar essa moça falando aí? Vamos ver aqui. Olá, pessoal, eu sou o Nino Pirilampo, é, e hoje eu vou ler o livro Asa de Papel, é, do Marcelo Xavier. Quando você se sentir só ou não quiser ser apenas mais um na multidão, quando quiser descobrir quem descobriu, quem inventou, como surgiu, nas curtas, médias e longas viagens, ou para ir até o infinito no tempo que dura um grito, nos longos períodos horizontais, para ir à festa do rei, ou viver fantásticas aventuras no mar, para entender o que os bichos pensam da vida, ou atravessar o tempo como se atravessasse uma porta, para saber como é bonito o mundo visto por um mosquito, ou, num instante, sentir a terrível solidão de um gigante, quando o mundo vira uma geladeira e você um pinguim, nos dias chorosos, ou quando a terra se bronzeia, para sentir aquele medinho gostoso, ou quando quiserem fazer você de bobo, leia um livro, que livro fantástico, qual será o próximo livro, até a próxima, tchau! é isso! O texto tem muito a ver, Marcelo, é poesia, tudo, é muito a ver, e nesse livro especificamente, João, a criação acontece ao mesmo tempo, juntas, é a imagem e o texto, porque tem várias páginas, a maioria, ela não sobrevive só a imagem, ela não tem significado, ela não significa nada, se ela vier isolada, só a imagem ou só o texto, sabe como? É, vai junto, desde a criação, então, essa foi a grande pegada, por eu trabalhar com artes plásticas, e por trabalhar com literatura, eu vou fazer essa coisa, e lincar lá dentro antes do livro ficar pronto, antes de você, você já pensa as duas coisas, você sabe muito bem disso, como é que é. Marcelo, e falando da literatura, das outras literaturas que você se dedica, eu lembro aqui de três livros bacanas também, que aí já não são mais a literatura infantil, embora seja muito sincero da sua parte, um é o... da poesia, o tempo todo, o tempo todo, o outro é o livro da rua, que são as crônicas, e o outro é um livro que me emocionou muito, que eu fiquei muito impressionado com ele, que é o... A Cara da Rua, esse aí, que é de crônica, que você escreveu no jornal durante um tempo, você era cronista lá, hoje em dia, né? Durante um ano eu fiz crônicas lá e depois peguei 30 dessas crônicas e fiz um livro. Tem uma delas que eu adoro, que é a do vírus, todo mundo falando em vírus aí atualmente, mas é o vírus da arte, que a mãe leva o menino no médico, que a mãe estava preocupada, que o menino estava muito estranho, não sei o quê, fazendo uns desenhos muito esquisitos e tal, o médico falou, não, a senhora não está preocupada, o senhor menino tem apenas um vírus, o vírus da arte. Isso aconteceu comigo, exatamente comigo, eu me levou um psiquiatra, porque era o vírus da arte, o psiquiatra salvou a minha vida. Mas, Marcelo, tem um livro que eu acho que é muito importante, que me emocionou muito, que é o A Estranha, esse aí. eu queria que você comentasse um pouco daquele filme seu também, no filme Desconstruindo MX, o documentário, muito bacana, você cita esse momento aí, que A Estranha entra aqui, a história. É, porque é um outro culto, esse mais pesado um pouco da minha vida, é quando eu recebi o diagnóstico da ela, não é? então, você, a primeira coisa que te vem à cabeça é você, isso é de matar, você ter um diagnóstico desse, em plena força que você está aí, plena atividade, não é? Então, mas, olha, João, é isso que eu digo aqui na Estranha, porque eu fiquei, eu só tive um ano de bode, achando que eu não ia mais viver, assim, que eu não ia mais viajar, que eu não ia mais viver o mundo, que eu adoro viver, não é? Então, para mim, aquilo ali seria o fim mesmo, aí escrevi algumas cartas para amigos meus, amigos de São Paulo, de São Catarina, não sei o quê, quase que, dando uma despedida mesmo, não é? Mas como eu fui tolo quando eu fiz isso, porque depois eu tive que engoli tudo que eu falei, porque não aconteceu nada disso, eu sou muito sem vergonha, sabe? Eu sou um otimista incorrigível, isso tudo veio ao meu favor. Com um ano, eu já estava me enxergando de outra forma, sabe? Quando eu olhei a cadeira de rodas, isso não foi o primeiro ano, eu fui passar para a cadeira de rodas no décimo ano de diagnóstico, assim, quando eu senti os primeiros impactos. Então, não foi logo no comecinho, porque esse tipo de ela que me pegou, que é a hereditária, que na minha família nós éramos seis, quatro tiveram, pegaram essa coisa, tiveram vindo da família da minha mãe. Minha mãe teve, o pai dela e um tanto irmãos dela, não é? Então, quando eu, eu na minha, na minha força interior, que eu nem sabia que eu tinha, que eu traduzo sempre, sempre traduzi em bom humor, não é? quando ela veio para me socorrer, veio essa alegria que ela estava toda lá dentro. Aí, não andar passou a ser um detalhe. Quando eu repensei para mim o que era essa bobagem dessa ela, que era aquilo que eu te digo, a vida tem um outro peso para mim, mas ela ela deixou de ter muitas coisas negativas que a gente carrega, como vaidade, sabe? Como você se achar alguma coisa, você se achar infalível, sabe? Isso tudo foi muito positivo. Então, a minha doença me fortaleceu muito, principalmente o espírito. Então, quando você trabalha com criação e com nessa especulação de o que é a arte, esse mistério todo, a doença ela vem como o melhor que poderia ser. Não estou dizendo que as pessoas bebam adoecer ou não, mas a doença te fortalece, liga. Sabe? Porque todo mundo vai envelhecer, envelhece e morre, não tem jeito. Então, algumas coisas você batalha durante a sua vida ativa para você conseguir, como, por exemplo, o distanciamento, que é tão cobrado na arte e a gente que faz esse tipo de trabalho sabe a importância que é você ter um distanciamento dessas coisas da realidade comum. isso é da maior importância e quando o seu corpo se fragiliza, isso fica muito explícito para você. Sabe como? As coisas ganham uma outra dimensão, uma outra qualificação. Sabe? Essa ser vergonhice sua aí ajuda não é só você, não. Todo mundo que te conhece recebe essa energia sua e é um tapa, é uma lição mesmo para todo mundo esse otimismo, esse bom humor, o incentivo que você dá a tudo que se passa em volta. Chega alguém querendo te mostrar um trabalho de arte. tal. Então, assim, é uma energia positiva muito grande que dá para todo mundo e isso aí por isso que as pessoas te amam. Assim, que justamente onde você pode expandir essa bondade, essa criatividade toda. E aí eu vou engatar aqui no outro assunto que é o negócio da Asa de Papel, que chegou lá pelas tantas, já existia o livro Asa de Papel, existia a livraria Asa de Papel, que era do nosso amigo Alvo, querido, e também aí essa livraria mudou de endereço e surgiu Asa de Papel, Café e Arte, principalmente pela sua teimosia, que quando o Álvaro mudou lá do Café Book e surgiu Asa de Papel, livraria, foi um grande passo, porque daí a gente teve a nossa sede e tal. Mas aí a livraria começou a ficar difícil de se manter. E aí foi a virada, a grande virada que a livraria virou Asa de Papel, Café e Arte. E você que foi o teimoso maior que segurou a barca, escreveu o manifesto e tal, e que bolou o sistema de cotas, isso que a gente tem até hoje. Então, acho que todo mundo aqui conhece Asa de Papel, não sei se a gente precisa explicar o que é, porque todo mundo que está aqui na live acho que é chegado. Mas foi muito importante, acho que dentro das suas obras essa criação da Asa de Papel, que é uma coisa que funcionou três anos antes da pandemia, três ou quatro anos, não sei. Quatro. Quatro anos, e a Asa de Papel teve um filho que foi o Todo Mundo cabe do mundo, e agora estamos prestes à reabertura. Reabertura. O coronavírus vai, que nos perdoe, mas nós vamos em frente. Preciso. do coronavírus do coronavírus. Assim, então, é... É porque, João, e a Asa de Papel, a coisa mais importante que eu sinto nela é porque ela traduziu, assim, uma das coisas que eu batia, assim, bati pé para a gente não perder, foi a a democracia artística, sabe assim, da gente aceitar com mais... é... menos exigência, exatamente, o que você falou do bloco, exatamente como a gente aceita os integrantes da bateria, as pessoas que têm as limitações todas e tocam a bateria com aquela força de vida, eles não precisam tocar no ritmo, e nem da forma que é correta, que seria correta, é... numa... numa... uma bateria de escola de samba, de uma bateria, mesmo uma bateria dos nossos grandes blocos daqui, não é isso. Ali, o que a gente quis foi botar o bloco na rua com a diversidade e a limitação que o bloco tivesse. E deu certo porque, olha, quando você está lá, é claro que a gente tem a base dos ritmistas, né? Que são feras e seguros ali. Mas a gente acolhe aquele ritmo maluco como se a gente estivesse recebendo. Eu recebi a lição do Hermeto Pascoal e nunca mais me esqueço na vida daquelas lições de, olha, ele ouviu um barulho no meio de um show, alguém que abava um copo e falava, isso é música. E assim, milava aquilo, alguém gritava, vamos gritar, vamos gritar. Quer dizer, ele usava as coisas a seu favor, a favor da música. Então, eu tomei aquilo como lição que, para mim, o meu caminho na arte, ele pega muito nisso também. Então, voltando para a lei de papel, quando eu, às vezes, insisto em ter algum tipo de artista, de obra, de manifestação lá dentro, é porque isso é raro. Não tem isso. existem os espaços que são mais dentro de um modelo do certo, do certíssimo, sabe? Então, a gente, para criar um espaço que seja uma abertura igual a gente tem na asa, é mais complicado. Você tem que abrir mais o seu espírito, não é não? Essas duas criações suas aí, que a gente participa dela, participou dela, acho que ela vai além da obra de arte e do livro, vira uma ação social, um negócio coletivo, um negócio que ganha uma força. É, porque também nisso aí eu identifico essa quebra de fronteiras da arte e da não arte, sabe? Porque, para mim, eu já falei isso até uma vez, você, e falo isso sempre, isso está ficando mais firme para mim, que a arte não é só a obra de arte. A obra de arte é um fragmento muito pequeno da arte. Eu digo a arte como a coisa que tem que ser, é a coisa que é um componente da vida, voltando lá no começo, é um componente da vida que é, ela acompanha o nascimento das pessoas, ela acompanha o nascimento e crescimento da humanidade como um todo. Ela não pode ser limitada ao artista, senão ela seria uma coisa limitada, limitadora. então, quando ela, você entende esse vazio que é entre uma obra e outra, que é onde eu acho que está a potência da arte, não é na obra pronta, a obra pronta, ela está ali, ela está definida, ela pode estar até numa coleção, num museu, numa galeria, que deve ser visitada, deve ser assimilada, mas ela é um fragmento. Sabe, senão a gente não consegue nunca chegar nessa democracia de estado e de ser mesmo. Sabe, porque quando você faz, você sabe disso, você faz uma obra, acabou a obra, o que você tem é a vida, você não tem outra alternativa. Quando você entra numa exposição ou numa peça de teatro, enquanto você está ali naquela imersão, você está naquela realidade fantástica que a arte te leva, não é? Mas, à medida que você sai dali, você tem que lutar bravamente para você não deixar aquilo escapar. Não é mais fácil você deixar que aquilo escape e a vida ser vivida com a arte mais diluída que está ali fora. Então, quando você fica tentando segurar a arte, aquela arte que você viu numa obra ou viu numa apresentação ou num show ou num balé, você sofre com aquilo ali porque daí a pouquinho você vai entrando na vida lá de fora na vida real e aquilo se dissipa. Mas você tem que deixar ela se dissipar, mas perceber esse sentimento artístico que ele é 24 horas de noite, de dia, no lugar que você estiver. Se a pessoa te prende ali, a polícia vem e te prende, ela não te rouba isso. Você leva aquilo para a cela. Sabe, se a condição social te rouba essa presença que a pessoa tem, às vezes, sem consciência, e claro que é sem consciência, a pessoa não tem o exercício de ter essa consciência da arte que ela tem. Se a condição social rouba isso dela, ele não tira isso. ela vai lá para a pobreza dela e vai viver esse sentimento artístico sem nem ter consciência daquilo. Eu imagino isso, uma pessoa lá debaixo do viaduto, lá com a vida deles ali, com o sexo, com o que for. Você acha que ali não tem a arte? é claro que tem, é lógico que tem, sabe? Então, o que a gente tem que entender, para mim, é o meu, é a minha percepção, gostaria que ficasse, é isso, é porque você tem que entender que a arte, ela está diluída numa atmosfera que envolve a todo mundo, todo ser humano é envolvido e respira essa atmosfera. Todos, todos, se não, a gente ia falar da arte para as outras pessoas, as que não têm acesso financeiro ou cultural, o que for, a gente vai falar para as paredes, porque, se não for isso, sabe? E com isso, acho que a gente podia até encerrar. eu acho que está lindo, eu adoro esse conceito que a arte vai além da obra de arte, isso é muito bonito. Eu queria até colocar aqui que eu acho que o pensamento do Marcelo Xavier vai ao encontro do pensamento da Maria Helena Andrés, que está aqui quietinha, escutando, ela fala o tempo todo da importância da arte estendida à vida, uma arte mais abrangente, que não fica só na obra, mas que está no cotidiano, que está na vida cotidiana. Então, acho que o seu pensamento tem muito a ver com o pensamento dela, e nós aqui do Instituto estamos muito agradecidos com a sua presença, e ouvir essas coisas lindas que você está falando, a sua experiência, o seu pensamento, que tem muita afinidade com o que a gente pensa também. Não, Marília, a gente corre o risco de transformar a arte com os erros que a religião tem, de você ter as coisas sacralizadas ali, e isso acaba sendo uma coisa que acaba tirando aquela magia mesmo, o mistério. Você tem que deixar um mistério. Então, não pode deixar as coisas viradas uma religião. Religião não é legal. Você ter acreditar em coisas e tudo, mas ter aquelas regras religiosas para você cumprir, para você ganhar um pedaço do céu, ou ganhar a simpatia de Deus, não é legal isso, não é? A gente sabe que não é. Sabe? Então, eu sou da vida pela liberdade e pela aperfeiçoamento do espírito, dessa coisa espírita. A gente chama de espírito, mas não tem outro nome. É do corpo sutil que vive ali junto com o físico. Então, você ter essa alimentação desse corpo sutil junto do corpo físico. Um vive sem o outro. Mesmo. mas é da maior importância você alimentar o espírito. Então, você ir fazendo esse tipo de questionamento com uma única finalidade de aperfeiçoar essa sua prática de reflexão. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Em qualquer lugar que a gente esteja, seja na área do papel, seja no todo mundo, no caso do mundo, seja no que vier pela frente. Sabe, a gente vai criando ali na área que é tão dinâmico que a gente estava com a porta fechada, era inexpressiva. Aí, o Cláudio, que é um dos alados também, que está vivo ali, o espírito está vivo, ele sugeriu, olha, por que que... Até se sugeriu para mim quando a gente estava em uma reunião, por que que você não faz uma coisa naquela porta? Eu falei, achei legal essa ideia. E aí, a gente criou mais um braço de criação ali, que é o arte importa. Então, o arte importa virou mais que o João, inclusive, já fez, já participou, já cortou para ele ali a porta, o Jaime, eu já fiz o meu, a minha intervenção, tem mais? Toninha, lembra aí? Agora, aquela menina, uma menina que fez um trabalho lindo também ali, que foi o... Alessandra Peret. Flávia Peret. Flávia Peret. Olha que coisa importante, ela pediu para fazer o trabalho dela na porta da asa, porque ela estava com dificuldade de encontrar, de ter a licença para fazer o trabalho dela, que era um trabalho político, que era a memória... Lembra? Eu estou lembrando, você tem memória? A memória... como é que é? Está vendo? Oi, Fran, fala aí. Perdemos a memória. Mas é um trabalho muito legal, este intervenção ali na porta da asa. Todo mundo tem memória. Todo mundo. Todo mundo. Por um instante desperdeu a memória. Agora voltamos à memória da asa. as intervenções que são muito interessantes. Ela faz a intervenção. Uma, ela escreve todo mundo tem memória e outra, ela fala que ninguém tem memória, não é isso? Mas que as palavras não são essas, não. Mas é isso. Ela pediu para colocar ali a mensagem dela, o trabalho dela. Nós pusemos e é interessante que o trabalho fica oculto e à noite ele aparece igual um dessas da Dama da Noite, não é? Aquelas plantas que acabam florindo só à noite, não é? O Vitor está dizendo aqui que é memórias, não é? O trabalho dela chama memórias. Memórias, é. Memórias. É um trabalho mesmo que até está dentro da lei de incentivo, não é? Então, ela foi uma pessoa que chegou, pediu para fazer, para participar da porta e ela ainda não é? Essa marca foi criada quando ela entrou, que a gente criou essa arte em porta, que é uma ciência que destaca o IN. Não sei se vocês viram a marca, mas tem essa marca já, então virou mais um, mais um macinho ali da asa. Ótimo. Arte importa, vidas importam. Exatamente. As pessoas têm memória, é o que está escrito lá. Ah, sim. Eu vi a foto aqui. Isso. Alguém quer falar um pouco também, comentar, perguntar ao Marcelo, aproveitar que ele está aqui para fazer alguma questão, algum comentário? pode fazer perguntinha discreta, que aqui é tudo amigo. Para a Siene, para a Siene. Para a Siene. Para a Siene. que você, como que foi tecido, desde o começo, você começou falando sobre a situação da gente, enquanto a nossa vida, ser pequenos curtas. Eu achei legal essa frase, não longa, pequenos curtas, porque a gente, o tempo todo, volta lá atrás e edita esses curtas. Ou seja, às vezes, e também o trabalho aqui da artista, falou sobre as memórias. Assim, estou encantado, fiz algumas anotações aqui. Eu queria te perguntar o que te move hoje, enquanto artista, assim, a continuar criando? Porque a gente, às vezes, não sei se é o seu caso, mas vários artistas, às vezes, a gente se encontra, não é uma espécie de limbo, mas, ou seja, sempre repetindo a mesma tona e caindo nada, você parte para outra perspectiva, o que te motiva hoje a estar criando a arte, a estar fazendo cada vez mais espalhando o seu trabalho? Ô, Vitor, olha, a primeira coisa é porque eu ainda não tive as minhas respostas, que eu fico procurando, as respostas do significado da vida, para resolver esse mistério. Eu sei que eu vou morrer com isso. E o outro motivo é porque eu continuo vivo. Então, como, para mim, a arte é uma coisa dos vivos, eu nunca vi um morto a fazer arte e nem pensar a arte, a refletir, nada. Então, a arte é dos vivos. Então, se eu estou vivo, vou fazer o meu trabalho, sabe? Eu vou fazer as minhas reflexões, eu vou continuar nessa busca, sabe? o que é isso? O que é? Ser ou não ser aquela caveirinha do Hamlet? É tudo. Eu custei para entender quando eu era adolescente, eu não entendi o cara com aquela caveira, to be or not to be. Mas hoje eu entendo perfeitamente. O cara é genial mesmo, porque é uma pergunta que não tem resposta. A ciência pode entender, pode tentar entender o universo, entende muita coisa das energias escuras, mais a existência é difícil. E também, o que me deixa intrigado é como as coisas, como os sistemas da vida são complexos, são tão complexos e a gente dá tão pouca importância para isso, assim, a gente é capaz de ficar metido tendo um olho funcionando com tudo ali, com esse mistériozinho que é o olho, o mistério que é a pele, o mistério que é tudo numa vida, num corpo, sabe? O mistério de um tesão de uma pulga com o pulgo, sabe? essa coisa complexa, como é que existe isso nas cabecinhas ali daqueles bichinhos, olha, isso aí é muito complexo e a gente ainda consegue ser metido, mais metido do que isso, sabe? uma coisa que a gente estava na nossa pauta que a gente não falou, Marcelo, é a questão do legado desses trabalhos. Como é que é o legado? Ô, Jones, como minha vida atualmente está cada vez mais urgente, eu me dei, eu me dei, assim, eu acho que eu sou um um sortudo já, mas eu me dou assim, olha, dez anos com uma margem de erro de cinco, cinco a mais e cinco a menos. Sabe, que eu tenho para finalizar o meu, essa vida que eu estava falando para o Victor, vivo, como um ser vivo, porque na hora que você também você perde essa faculdade de pensar, de questionar, que move, a mim pelo menos, move completamente toda a minha vida ativa, né? E, infelizmente, eu não preciso tanto assim das pernas, não é? Então, quando você está nessa, eu me dei esse tempo, sabe? Com uma média de erro mesmo, igual uma pesquisa de eleição. Porque eu já vivi vinte anos, vinte e poucos, já, depois do, que eu parei a primeira vez na praça do bairro Liberdade do Lago de São Paulo e senti que ela estava ali. Sabe, eu ficava sempre já no, depois de um tempo de adulto, eu vendo a minha mãe que foi parando, 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 vi meu irmão, mais velho, então, eu fiquei esperando se eu tinha sido um daqueles filhos que foram, quem isso é escolhido, Jones, e vocês todos? É na hora da fecundação. Ali, você recebe a sua doença, a sua mutação. Então, é lá atrás, mas ela, ela, felizmente, ela deixa a gente que tenha a esclerose lateral meotrópica familiar, que é diferente da esporética, você, ela te deixa viver, é muito gentil, ela te deixa você viver um tempo, poxa, eu já estou mais de 20 anos, que eu comecei, aí na liberdade, eu sempre gostei muito de andar, andava aqui de São Paulo inteiro, viu, eu senti um cansaço diferente, é um cansaço que você não dispensa, você pode dormir uma noite, que no outro dia você ainda não descansou, comecei a perceber isso, a bandeja do self-service fica pesada, começa a ficar pesada, as escadas, o degrau começa a aumentar, as ruas, quando eu cheguei aqui no BH, por exemplo, depois que eu já tomei a consciência, eu comecei a ver a contorno inclinando, inclinando, sabe, as ruas foram inclinando, a rua do ouro, onde eu subia todo dia, elas vão inclinando e vão te jogando para trás e vão te isolando daquilo ali, a fala daqui você não sofre mais não, sabe, e você insiste, você começa a se agarrar nos detalhes de fachada, às vezes é um centímetro de massa, você se agarra naquilo ali como se fosse uma tábua de salvação, o corrimão, Jones, vira um braço de anjo, sabe, isso é bom dos arquitetos saberem, você quando enxerga um corrimão numa situação dessa, naquele princípio, quando ainda caminhava, mas estava na transição, né, então, nessa transição que as pessoas tem no envelhecimento, não, ela pode não ter doença, nenhuma que seja, mas ela tem um enfraquecimento natural, ela busca esses braços, sabe, de apoio, e às vezes a pessoa não coloca aquilo ali, não são gentis, sabe, que as pessoas às vezes estão sozinhas andando pela rua vivendo, né, e você não tapa um buraco na calçada que aquela pessoa vai passar, sabe, você põe uma rampa inadequada que a pessoa vai subir, é um velho, uma grávida, sabe, então, isso é muito sério, é muito sério, que a gente precisa ter mais empatia, sabe, viver um pouco a dor do outro, dá trabalho, mas é preciso, é preciso, isso tem que ser, tudo tem que fazer parte da educação, sabe, tudo, tudo, tem que ser ensinado, até a sensibilidade tem que ser ensinado, as pessoas não são sensíveis assim, não, elas não, a poesia tem que ser ensinada, a sensibilidade tem que ser passada como um aprendizado e um exercício, porque as pessoas não são essa maravilha de ter a coisa toda espontânea, não, tem muita gente que é espontaneamente sensível, mas a maioria precisa ser educada, senão a poesia não sobrevive, mesmo. Marcelo? Oi, 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 ouvindo você contar, narrar esses momentos assim, que sejam memórias mesmo, ou que sejam uma empatia estendida que você está fazendo aí com as demais pessoas, me deu vontade de ler suas memórias, você está escrevendo suas memórias? minhas memórias são fascinadas. Eu sei, mas é uma pergunta, se você está escrevendo tipo um diário dessas dificuldades, dessas superações, melhor dizendo, que a sua vida está sendo de superações. É, claro, mas isso é porque eu vou diluindo, como eu estava falando da arte, diluída, é, por exemplo, quando eu fiz A Estranha, é muito isso, ela é autobiográfica, mas eu uso uma das minhas armas, que é o humor, sabe? Eu não sei se você leu esse livro, mas tem uma parte aqui que eu gosto de voltar nela, porque mostra bem o meu, a minha cerveja com isso, com a vida mesmo, olha só, uma pessoa uma pessoa que faz essa inversão, olha só, o que é estranho, para quem não conhece, é a minha cadeira de rodas. Eu vi sim, Marcelo, eu tenho essa estranha, eu tenho. revivar sua memória aqui. Então, quando eu cheguei, quando eu cheguei em casa, com a Estranha, com essa cadeira, as outras cadeiras, todas, sem exceção, olharam a novata com indiferença e desprezo, sabiam que existiam pelo mundo coisas estranhas, como aquela forasteira, mas estar cara a cara com uma delas era uma sensação nova. O coração da cadeira de rodas, naturalmente, tímida e assustada, batia acelerado, sentindo-se aquada, suava. Não sabia o que dizer, como se apresentar, até que uma das cadeiras da mesa quebrou o silêncio. Você é o quê? O quê, o quê? Você é uma cadeira ou uma bicicleta? Sou uma cadeira de rodas, uma cadeira que vai de um lugar a outro, circula, sai para trabalhar, pega ônibus, passeia, faz compras, vai ao cinema, ao teatro, se diverte, enquanto vocês o tempo todo permanecem em volta da mesa ou na sala vendo TV. Eu estou no mundo e adoro. Quer dizer que nós não somos móveis como pensávamos? Você sim é que é. Nós somos, na verdade, imóveis. é isso? É. As cadeiras se alvoroçaram, choveram ós, as. É verdade, nunca pensei. Entendeu? Isso é um pouco do meu, dessa minha, meu jeito de passar a minha biografia. Entendeu, Francis? Tem uma leveza muito legal na sua escrita, muito bacana. Não conhecia a estranha. Não? Não. É um livro muito lindo, os livros deles são muito lindos, é um livro de poesia, muito lindo, de poesia para adulto, que eu conheço. É aquele de crônicas, A Cara da Rua. É isso. Eu levei esse livro lá, eu trabalhei com esse livro em algumas turmas lá na PUC, esse mesmo. É. Várias crônicas, eu fiz um monte de gente ler esse livro, gostaram, adoraram, e essa história de levar as pessoas, despertar as pessoas para a literatura, às vezes, é bem difícil, não é? É. É muito difícil. mas isso é um trabalho, não é? É. É um trabalho. Eu recebi um outro retorno desse livro aqui, uma professora lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Ó! Pedindo para eu ir lá no trabalho final deles, eles usaram esse livro na sexta série lá, e que se dava para eu ir tão pertinho. aí me deu aquela vontade disso, porque você tem uma coisa dessa, você tem uma declaração de dar esse retorno, porque eu tenho muito retorno na literatura infantil, mas quando eu percebo esse retorno da literatura, é que eu sou adulto. Eu faço literatura infantil, mas eu sou adulto. Se pode, tinha um autor, ele falava isso, que eu assim, você é um autor infantil? Parece que vai entrar um cara chupando pirulito de bermuda, sabe? Eu sou um autor infantil, eu sou um autor de literatura infantil, mas sou adulto. Fala, não é? É por isso que o tema de hoje é arte para todas as idades, não é? Não, não sei não, é que o Jones me mandou o nome ali que ele botou. Adorei esse nome, é arte para todas as idades. Você não tem idade. O que é isso? Não é mesmo? Com certeza. Com certeza. Muito bom. O que mais, Jones? Quer lembrar alguma coisa aí? Alguém quer falar mais um pouco? Fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta embaraçada. Não, M.X., não falamos do trabalho seu da arte visual, e eu lembrei daquela que você falou de perguntas constrangedoras, aquela exposição, a última não foi da UNA, não, foi aquela lá do Palácio das Artes. Ah, é verdade. Uma exposição de uma pegada erótica, sacana para caramba. Ali você soltou os capetas, e as capetas. Exatamente. Baixei as calças. Foi maravilhoso, sim. Foi muito legal. A Ivana até acordou ali, apareceu. Você não quer falar alguma coisa? Comentar? Eu quero. Quero sim. Olha, é muito emocionante, Marcelo, ver esses depoimentos, e eu e o Luciano tivemos um envolvimento, e temos ainda um envolvimento muito grande com a pessoa com deficiência, com artistas com deficiência. E fizemos um, durante um ano e meio, um programa de rádio com histórias de superação. E entrevistávamos muito pessoas com deficiência. Eu não resistia a um cadeirante. A estranha, para mim, era muito familiar. E eu tenho uma pergunta que você falou, que é uma pergunta embaraçosa, você quer uma pergunta embaraçosa, Marcelo? Quer? Eu quero, claro. É o seguinte, a gente tem um grande amigo que você conhece, e todos conhecem, que é o Evaldo Nogueira, o deficiente visual. E uma vez, o Evaldo falou comigo uma coisa, que depois a gente foi confirmada um pouco com a história de superação de outras pessoas com deficiência. Ele sofria menos com a deficiência do que com preconceito. Ah, eu não. Então, eu não consigo entender plenamente ainda como ter preconceito com uma pessoa com deficiência. então eu queria que você me desse uma luz aí um pouco mais nisso, sabe? Porque é difícil da gente compreender, né? É embaraçoso, é no mínimo bastante complexa essa pergunta, né? Como? É a condição de... É outra coisa, é na condição mesmo de deficiente que eu me coloquei, que a vida me colocou, que desde... Olha só, eu gosto de voltar nisso, foi lá na fecundação. Sim. Então, começou lá, só que estava escondida. Sabe? E a gente tem deficiências, limitações que ficam escondidas para ficar a vida inteira. Eu tenho as minhas, eu sei disso. Todo mundo tem, todo mundo tem, na hora que você fica você com você mesmo ali, você pode curtir ali a sua deficiência. Quando você pensa, por exemplo, um cara que fala assim, olha, eu sou pianista, como Nelson Freire que morreu agora, ele sem o piano, sem o piano, ele é limitado, completamente limitado. como é que ele pode falar assim, olha, eu sou um pianista, um puta pianista, mas se ele estiver na praia e não tiver piano, ele é um limitado. Sabe? Um jogador de futebol, um... Ronaldo, aquele... Cristiano Ronaldo, se ele não tiver uma bola, ele vai ser um deficiente, está no lugar que ele estiver. Sabe? Isso é assim, a gente é formado de deficiências, a gente acha que as deficiências são essas, aparentes, mas não são, não. Essa exposição do traço explícito, ela, só voltando aqui, quer dizer também os preconceitos, isso surgiu na minha lucubração de arte, de que eu gosto de ter essa reflexão, essa coisa toda. quando eu trabalhava num ateliêzinho muito pequenininho, eu tenho essa mania de pequenininhos, de casa, pequenininha, nano, eu tinha esse ateliê que a Inês Melo Sá, que era minha cunhada, ela me cedeu uma parte do ateliê, até que era um quartinho que era separado, um banheirinho, nano para o Dente Moraes, e aquilo ali foi um prêmio para mim, porque ali eu entendi também que eu não tenho o menor problema com clausura para ficar contido num espaço pequeno com limitações de toda a ordem. Cabia mal, mal, uma prancheta, embaixo da prancheta botava coisas, e aí, ali, eu fui, eu usava os meus combustíveis, que era a marihuana, eu naquele quartinho, eu me armava para aquilo ali, me alimentava, e fui explorando o espaço. E quando eu entrei, que ela me cedeu, esse espaço ali tinha um basculante, a janela era um basculante, que eu detesto o basculante, sempre detestei, eu tive que conviver com aquilo dentro do meu atenezinho ali. E ele dava para uma área pequena na frente, ia para o Dendes Moraes, assim, mais à frente. E ali, eu peguei, a primeira solução que eu achei para conviver com o meu basculante, foi pegar uma uma pita isolante e fazer um X nele, assim, muito grande. Fiz um X daquilo ali, eu resolvi para mim o problema. E eu matei o meu basculante. Eu fiz uma intervenção nele ali que valeu para mim, sabe, podia agora conviver comigo ali, mas eu tive que me expressar com ele ali, ele saber quem ele era e quem eu era. sabe, ele não estava ali, assim, ah, isso aqui, agora você tem que me engolir, alguma coisa nenhuma. Aí, o X cortei ele. Depois, eu fiz um outro trabalho usando um fio de plástico, era muito fio de plástico, eu não sei para que que era esse trabalho. Aí, não sei se era cenário, eu sei que sobrou muito fio de plástico. Então, eu trancei esse teto, esse ambiente lá do meu ateliê, todo com esse fio, colorido, transparente, várias cores, virou uma teia de aranha, assim. Eu tinha que, às vezes, ele batia a cabeça naquele negócio, mas ele me deu também uma sensação tão boa. que eu estava usando o espaço, já não era mais o mesmo espaço. Ele era pequeno, mas tinha coisas que me colocavam. Sabe? E foi ali que eu comecei a pensar por que a pornografia não tem um lugar ao sol e o erótico tem. Sabe? eu falei, o que é isso, gente? Por que todo mundo vai ao banheiro e, quando fecha a porta do banheiro, fica se deliciando ali com aquelas bobagens, daquelas, aqueles palavrões, daqueles desenhos, aquelas coisas todas que saíram de alguém aquilo ali. É uma exposição aquilo ali. Mas a pessoa só tem a coragem de falar e de fazer naquela porta de banheiro. Então, eu comecei a pensar isso tudo, sabe? E comecei a tentar trazer aquilo no meu trabalho também. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de quebra dessa moral que a gente vai vivendo nela e não se percebe, sabe? Não percebe que você está sendo levado nessa onda moral. Então, eu comecei a trabalhar isso. Isso era um aspecto e o outro nessa mesma época, nesse mesmo atibê, quanto ao bom gosto também. Eu era um jovem, na verdade, nessa época. Mas eu comecei, como eu trabalhava com artes gráficas, eu comecei a me agredir com as coisas de mau gosto, porque eu falava por que eu não uso esse mau gosto para mim, é mau gosto. Aí comecei a fazer coisas horríveis, gráficas, sabe? Mas horríveis, assim, eu olhava, sabe aqueles anúncios de, que, nossa, me dava tão uma coisa, mas eu fui vencendo aquilo, fazendo umas colais, eu tenho alguma coisa que picou, mas era um negócio que me fazia tão bem depois, parece que eu me vi do avesso, sabe? Porque como eu tinha muito, conduzia muito esteticamente o meu trabalho, né, ali, na minha formação, no entorno, a cultura vai fazendo isso com você, ela vai te dominando, depois você quer se encontrar e você não acha mais, sabe? E a gente tem esse gosto pela sacanagem, isso é natural, e a gente é, a gente sufoca isso, e não coloca isso, não estou dizendo que todo mundo precisa ou não, mas eu senti essa necessidade, consegui fazer isso, sabe? E me fez muito bem, faz ainda, né? E com a coisa do, da, dessa virada estética também, sabe? Você testar as coisas que não são o seu agrado, você vê até onde é esse agrado, é seu mesmo, ou ele é plantado em você, sabe? É muito bom isso. Então, olha, uma vida só não dá pra mim fazer uma coisa dessa, tanta dúvida que eu vou levar pro meu caixão, vai ter que ser dobro do meu tamanho. muito bom. Muito bom, obrigada, Marcelo, que bom. Que bom. Isso, né? A gente é muita coisa, né? Somos inúmeros, como diz o Fernando Pessoa, né? Exatamente. Somos inúmeros. E essa diversidade, essa essa pluralidade cabe no mundo, todo mundo cabe no mundo, né? Fala um pouco aí, fala um pouco sobre a criação do todo mundo cabe no mundo. Ah, isso é com maior prazer. É, boa ideia. Olha só, carnaval é um, viu, Vitor, é um, é um, tem vários curtas de carnaval da minha vida, vários. Um dos primeiros foi na infância quando minha mãe, que era carnavalesca, também desde pequeno, a gente de férias, na Ivanema, ela fazia a gente sair fantasiado em bloquinhos para ir para o clube, né? Então, ali que foi plantado também, isso aí. Mas já tinha lá dentro. Essa genética de gosto, também, eu tenho certeza que ela passa igual você herda com o nariz dos seus antepassados, a sua afeição, o seu, né, a sua cor, o que for. Mas eu tenho certeza, eu não consigo dizer que é certo, mas as habilidades, os sentimentos, até, você herda também, sabe, herda, às vezes, os ódios, você herda isso, por que não? É só o corpo físico que vai herdar, que vai entrar na genética. Existe uma genética de emoção, também tem que eu estou entendendo disso, mas aí, então, aí, um dos curtas, é, eu me pego fazendo, é, o bloco Partido Alto, lá no Ipiranga, que eu fiz um ano, lá com, com, a turma, era um bloco de, de Carnaval com 300 pessoas, quando o BH tinha esses blocos e desfilavam na Força de Pé. Eu fiz um com alegorias de três metros, quatro alegorias, figurinos, etc. E era uma mini escola de samba, tinha alas das baianas, abri alas, porta-bandeira, nessa sala, tudo, que tem uma escola de samba, era uma mini escola de samba, se chamava bloco carnavalesco, não era o bloco caricato, era filhote, que já, era uma mutação do bloco caricato. O bloco caricato, vocês não se conhecem, mas ele vai no caminhão, com a bateria ali tocando. Mas o bloco carnavalesco foi para a rua, ele desceu do caminhão e virou uma mini escola de samba. carnavalesco. Então, eu fiz esse carnaval e, no meio do trabalho, o Mário, a gente voltou com o ateliê, a gente tinha tido um ateliê antes, o Mário veio e a gente entrou junto, firme, nesse trabalho de fazer o carnaval no Ipiranga, no barro Ipiranga. e a gente mudava para ali praticamente. Durante três meses, a gente quase que acabava com o casamento, aquelas coisas todas, né? Porque carnaval é assim, ou você entra de cabeça ou não tem dinheiro para fazer, ainda mais sem dinheiro. Então, o que a gente fazia? A gente começou a fazer um carnaval alternativo. A gente fazia, por exemplo, a roupa das baianas, a gente usou para bordar aquelas coisas todas da renda delas, forminha de doce, daquela de papel, sabe? Botando aquilo ali, a gente fazia uma, a gente determinava, criava umas linhas de produção para fazer, por exemplo, pérolas. A gente pegava e enfiava, botava aquele povo ali fazendo para a gente. enfiando bolinho de isopor naquelas pequenininhas, igual uma pérola, enfiando no arame para depois a gente bordar as fantasias, fazendo aqueles arabescos, aquele negócio todo, com a cabeça. Plumas, a gente não tinha dinheiro para comprar pulas, fizemos plumas de lã. A gente fazia uma linha de montagem, de fábrica, dessas plumas, armava um arame e ia colando ali, botando numa fita crepe, os pedaços de lã, da cor que quisesse, e quando você tirava, é uma pluma. Você virava, trouxia ali, plumas de todas as cores. Plumas, e a gente usava muito papel, porque é mais barato. Então, a gente fez isso, as nossas alegorias, tudo, e aquilo ali foram três anos. A gente fez três anos de carnaval de rua nesse bloco, Partido Alto. Olha, era uma verdadeira maravilha. Maravilha, porque a gente, o bloco, alugava um colégio, um colégio fechado lá no Ipiranga, e ali era o nosso barracão. Então, ali o pau quebrava, a gente fazia tudo ali. E tinha as oficinas de estrutura das alegorias que eram nas arremerias, tinha uns macinês. Então, e tinha a parte de costura, era tudo ali, sabe? Então, a gente fez esse trabalho durante três anos ali. E as pessoas falavam, mas agora não tem carnaval. Então, eu estou vivendo onde? Que isso? Eu vivia aquilo ali, a gente vivia, o carnaval verdadeiro. Aquilo que o povo fazia ali, e tinha os meninos dos meninos de rua, que iam para lá e ajudar a gente, e eles dormiam lá também, no barracão. Aí, a gente descobriu aquele vidro de parabrisa quebrado, eram nossas pedras de brilhante, para a gente bordar também, botar nas roupas, para fazer aquela riqueza. isso tudo, pessoal, eu estou confessando para vocês, muito antes do pessoal fazer essa utilização de materiais alternativos, sabe? Que a gente viu até no João 2030, e que virou um coisa, todo mundo faz utilização dessas coisas, não é? Mas a gente fez por necessidade, e a gente teve que botar muita criação, muita força, criação, para botar o bloco na rua. Sabe? E era pesquisa, era, teve uma vez que o tema foi Clara Nunes, que era, ela, o tema era Orixás, maravilhoso. Eu fui na biblioteca e pesquisei, e quando eu entendi de Orixás, eu nem doutor em Orixá, e aí fizemos aquela coisa linda, ia para a avenida, teve uma que o Tute era um destaque nosso, nesse que o Tute saiu uma vez no carro, na hora do desfile na Fospe, no bloco todo armado para entrar, e a gente rezando para Santa Clara, envelhado lá, rezando para todos, tudo que podia para segurar a chuva, porque a maioria das coisas era papel, inclusive as alegorias, mas caiu uma tempestade, mas uma tempestade, eu acho que a gente é muito pecador, aí o céu falou assim, ó, vamos destruir esses demônios que estão botando essas coisas aí, vamos dizer, essa coisa, pagã, o que que é isso? Manda água, manda água, mas olha, saiu alegoria rolando, nossa, chapéus voando, calça tal, mas era uma felicidade só, nossa, uma felicidade só, foram três anos fazendo isso, depois fiz oito anos de carnaval em Ipanema, da minha terra, eu ia para lá, que tem uma amiga lá de teatro, e com ela a gente levantou o carnaval da cidade, e a cidade voltou a ter um carnaval que mudou a economia da cidade, e carnaval é isso também, uma cidade que teve, a gente estava lá um dia tomando uma cerveja no bairro, não era carnaval, no resto do mundo era carnaval, ali em Ipanema não, todo mundo ia para a praia, ou ia para outro carnaval qualquer, Bahia, não sei onde, e a cidade morria, os comerciantes estavam ali com o braço cruzados, a gente tomando aquela cerveja pediosa, sabe, falou, poxa, aí quando estava eu, meu irmão, lá na casa do meu pai, olhando para o jardim, eu falei, Ronaldo, olha aquela, olha aqueles meninos ali, os menininhos lá do morro, tinham pego uma caixa de papelão e fizeram um boi, aqueles menininhos pequenos mesmo, fizeram um boi, pegaram lata e estavam lá no jardim da cidade, batendo aquela lata com aquele boi, aqueles trapos que eles tinham, sabe, eu falei, Ronaldo, olha aquilo ali, como é que corta o coração, vamos fazer um, vamos fazer um carnaval, cara, e aí a gente fez, o carnaval foi um verdadeiro sucesso, eu voltei oito anos lá, fazendo alegorias, carnaval, esse meu irmão virou o rei Momo, então a gente levou aquilo e mudou a economia dessa cidade e não mais viajava para o carnaval, ficou todo mundo lá, sabe, aí quando veio o carnaval do BH de novo, renasceu, que era a minha maior vontade era que tivesse carnaval aqui, morreu de inveja de Salvador, onde tinha carnaval, hein, eu sonhava em que o carnaval aqui, se tivesse pulando carnaval, eu só queria, se eu pudesse voltar para casa, assim, nossa, e não é que aconteceu? Não é que aconteceu? Pois é, então a gente tem que acreditar nessas coisas, então o carnaval, quando veio Todo Mundo Cabe no Mundo, foi isso, foi também uma coisa, eu jamais podia imaginar, queria tomar essa dimensão que ele tomou, de onde? Porque eu estou a favor desse carnaval, da criatividade, da fantasia, de você mexer na sua psicologia, no seu aspecto psicológico, nas suas coisas guardadas, nos seus recalques ou não, nos seus desejos, sabe? Você extravasar isso, é uma festa que é para isso, também, não é só você reclamar da política, não, é você dar uma mexida com você, pintar sua cara, não sabe? Dar uma, não sei lá, mexer com o inconsciente coletivo. Exatamente, inconsciente coletivo, ele está aí dentro, louco para se soltar, o carnaval de BH é tudo de bom, acho que ele não pode, não podia ser melhor, e eu não sabe o que fez, o que voltou com ele, e a gente dá a nossa contribuição, quando a gente acolheu o pessoal das limitações, porque a gente não afastou, isso não afastou o público sem a limitação aparente, não, pelo contrário, agregou mais, e ele virou um golpe tão bonito, uma das coisas que a gente pontua ali, a gente faz questão de falar isso no microfone durante os ensaios, é a fantasia, essa palavra fantasia, isso é uma das coisas preciosas do carnaval de rua, sabe? preciosas, a gente ficar ouvindo essas vozes que renegam o carnaval no Brasil, que criticam o país, vamos chamar de país do carnaval, futebol, como se isso fosse uma coisa negativa, o que é isso? isso é uma atividade, uma atividade superimportante, porque ela, por quatro dias ou uma semana, sei lá, mas é muito pouco para uma vida, aquilo ali, olha, a minha cabeça, metade deve ser feita de carnaval, porque desde da banda mole, que eu não deixei escapar, na banda mole eu estava ali, eu, depois ainda me liguei a Beth, que também adorava, então, olha, era aquele casal maluco, na hora de despedir das filhas, ela de homem e ela de mulher, tchau, 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 as meninas, tinham que crescer com a cabeça boa, não tem jeito, não tem jeito, o carnaval não deu de ser a arte estendida à vida também, não é? É, claro, teve uma vida certeza, mas, a gente sempre terminava em briga, eu e Beth, a gente só terminava a nossa saída brigando, aí, naquela briga, a gente morava nos fundos da casa do pai dela, do sogrão e da sogra, e a gente chegava naquela loucura e começava aquela discussão lá no nosso canto, no fundo, só que a Beth não tinha limite, ela saía lá do fundo, ia lá na casa grande e ia botar o pai dela no meio da briga, eu de vestido, com a peruca que eu tinha rodado, todo maquiado, assim, com uma maquiagem borrada, ela de perna do pai dela, com a barriga ali, aparecendo, todos cachados, e ia com maior paciência, não, 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 deixa isso amanhã, a gente vai conversar, isso aí, e a gente, depois de tanta, tanta, tanta coisa na cabeça, dormia, não? Acordava muito, era uma maravilha, isso tudo, isso tudo são meus curtas, sabe? São meus curtas, e tem um tanto, se eu ficar contando curtas aqui, a noite não é longa, tanto assim, mas carnaval me deixa, ele me emociona demais, eu adoro batuque, eu tenho uma coisa com batuque, que eu falo, eu tenho muito dessa raça maravilhosa, que é a raça negra, que ela tem uma coisa no sangue, que é, 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 é visceral mesmo, a gente vê, eu quando vejo aqueles menininhos, que é africanos, dançando, eu falo, gente, isso não existe, isso é uma coisa divina, como é que aqueles meninos, eles têm, eles têm ritmo, da unha, até lá no dedão do pé, é um jeito de, dá uma vontade de dançar, logo, aqueles meninos, aqueles meninos, dançando aquilo, naquela soltura, aí eles fazem aquela roda, aí vai um no meio, e dança, e o outro ainda, e aquele, aquele batuque, aquilo tem a ver com o coração, com o batuque do coração, é impressionante, eu fico louco, toda vez que eu fico lá buscando, no Instagram, não sei onde, esses batuques, eu fico louco, fico louco, então ali que está a nossa, nossa origem mesmo, assim, do, dessa coisa, mágica, dessa fantasia, tudo que é o Canadá, aí vem, vem o pessoal mais, gianista, querendo falar que o Brasil, o país do carnaval, não é um país sério, vai te catar, o que é isso, gente? Não, vai esquecer, isso que a gente tem o sangue, que é uma das coisas melhores, que tem, que nos Estados Unidos tem o jazz, a gente aqui tem isso, tem isso, além de tudo, não é que a música traz para a gente, que veio, se não fosse os, não tem um poema assim, então eu não consigo, não consigo decorar meus poemas, você acredita? E uma coisa grande, não, é do brasileiro. É isso, muito bem. Maravilha, MX. foi muito bom, viu? A gente quer agradecer, não é? Agradecer a sua participação aqui, esse seu legado, essa sua conversa tão agradável, e esse seu exemplo de superação, através da criatividade, da vida, isso é muito importante para nós, aqui no Instituto. eu agradeço demais a oportunidade de ocupar um quadradinho desse, que é para agradecer aqui. Foi muito bom, adorei, só faltou uma cerveja gelada, um vinho, não é? Tomaremos em breve, Júlio. Tomaremos lá na asa em breve, em breve, em breve, é isso. Claro. Então, olha, gente, muito obrigada a todos vocês também que ficaram aqui, que estão aqui até agora, e queria convidá-los para daqui a 15 dias, nós vamos reunir de novo mais uma live, para conversar com o Jorge dos Anjos sobre a arte dele. Eu e o João vamos estar conversando com ele, e estamos convidando vocês também para estarem juntos. Muito obrigada a todos, viu? Um beijo. Boa noite, gente. Rapidinho. Mais uma vez, obrigado. Gente, rapidinho. É o máximo. Aqui. Posso fazer? Rapidinho, só uma pergunta aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez o Marcelo, ao Instituto Marilu da Andressa, a todo mundo que está presente aqui. E, Marcelo, eu fiquei assim, tão encantado com o seu trabalho, cara, por favor, me passa o seu e-mail, eu quero te mandar um texto, é um texto simples, mas é um texto, eu senti essa conexão com a sua forma de pensar, um texto que é meu, se não se importar, e uma música minha, você se importa? Ah, o que é isso? A arte importa mesmo. Legal. Qual que é o seu e-mail? Meu e-mail seria Marcelo Xavier, pessoal, arroba gmail.com, simples assim. Arroba gmail.com. É, todas as suas ordens, viu, Victor? Obrigado, Marcelo. Obrigado, de coração e de alma para você, cara. Obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado, Mariana, que deve estar dormindo. Agora passou da hora. Obrigado, Mariana. Tchau, gente. Beijo, Marcelo, João, Marília, Vitor. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. É uma propagandazinha aqui daquela série. É uma história de cada livro, que eu vou falar com a Cecília. E o próximo é simplesmente a Arda de Papel, que é a sexta-feira. Sexta-feira, não é? Sexta-feira. Sexta-feira, sexta. 16 horas. Isso, é, quatro horas, seis horas. Estaremos lá falando dos bastidores da Arda de Papel. Legal, muito legal. Obrigada, obrigada pelo convite. Tchau, gente. Tchau.